Amigos, hoje mais um vídeo para o canal E você que não é inscrito Já vou te pedindo Para se inscrever aí no meu canal Deixar o seu like aí E... Eu quero Falar hoje do meu feriado Enquanto descanso e carrega pedra E... Então, feriado eu fui mexer com madeira Não dá para ficar parado, não sei ficar parado E falar também dos presentinhos Que ganhei essa semana aí Primeiro, o presentinho gostoso Muito bom, que eu ganhei aqui Esse tripézinho aqui Que eu ganhei do meu amigo Sebastian Faria Tá? É... É telescópico Aumenta aqui Os pezinhos E fica muito bom, vai me ajudar muito Muito mesmo, meu amigo Sebastian Faria É... Me ajuda até muito, gente Para fazer imagem externa, que eu gosto de fazer Assim igual eu fiz mostrando lá o Cipó Rosa Tá? Que eu vou deixar na descrição aqui Vê lá no canal, vê aí o vídeo Que é uma planta muito bonita aqui no fundo da minha casa E aí também Esses livros aqui, ó Muito bom É... Fala sobre marcenaria Fala sobre várias coisas O nome do livro é Faça Você Mesmo Tem projetos de... Vários projetos Aqui Cozinha, sala, quarto, banheiro, jardim Formação de interiores Móveis, brinquedos É... Fiz mais um carrinho desse Né... Já tinha feito esse Fiz mais uns E a verdade é que eu tenho que fazer mais Porque eu tenho que mandar para o canal do meu amigo Odimar Que já está chegando mil inscritos Parabéns É... E aproveitando o negócio de mil inscritos aí Eu quero mandar um abraço também Para o meu amigo Fabiano Schneider Que já alcançou os mil inscritos também Tá, meu amigo? Seu sucesso é a minha alegria Tá bem? E fiz Esses Fiz mais alguns E tem que fazer mais Porque tem umas crianças aí já querendo mais também E de carona também É... Aproveitando aqui Eu Projetei também Este helicópterozinho aqui Só que eu tenho que fazer uns ajustes nele Porque Eu tenho que descobrir como é que eu vou prender A hélice aqui Para quando a criança brincar com ele aqui Rodando aqui, ó Gira a hélice Né? É um brinquedinho legal também Viu? Odimar Com certeza vai para você aí Eu estou pensando o que a gente vai fazer para as meninas aí, cara Estou pensando como é que a gente vai fazer alguma coisinha também Sei lá Vamos ver A ideia vai surgir E eu tenho que trabalhar rápido O outro projetinho Ah, gente Só falando também Que é uma parceria que eu estou fazendo com o meu amigo Sebastião Fari É... Os vídeos já estão sendo gravados Tá? Eu vou mandar para ele editar Fazendo as minhas peças Ele vai editar E eu vou colocar lá E é inclusive ele também que vai cuidar da edição do meu curta-metragem Então é uma parceria assim É uma troca de favores que a gente está fazendo um para o outro É uma colaboração Eu colabora com ele Ele colabora comigo E assim a gente vai ao longe A gente vai conseguir chegar ao longe Ele tem um canal muito bom também Vou deixar o link dele aqui Para vocês entrarem lá E também O projetinho Olha Esse Garfrinho aqui Tá? O garfrinho É... Eu ouvi chamar assim porque é um gatinho Eu inspirei num gatinho que eu tenho aqui na estante Da minha casa E... Ele é um cofrinho Tá? Coloca por aqui Aqui está oco É... Estou terminando ele, tá? É um projetinho que está bem viciado Já cortei mais peças Eu vou fazer mais E espero que vocês gostem Vai estar o vídeo também Que o meu amigo vai editar também Fiz também É... Essa caixinha aqui, gente Olha Ela está assim porque ela está pegando um pouco ainda, tá? Olha uma caixinha Tá? Está colando porque eu joguei verniz Eu jogo verniz com a bombinha Aquela bombinha de matar mosquito Tá? Olha É... Eu fiz porque É para mim guardar minhas coisinhas, né? Que às vezes fica abandonada aí Abandonada não, fica espalhada aí É... São botuaduras É... É... Botuaduras Prendedor de gravatas É... 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 A minha credencial de ministro É... Entre outras coisas também A minha carteirinha de capelão Porque eu sou formado em capelania hospitalar também E... Aí fiz para colocar aqui, né? Para ficar organizado Porque quando procurar A gente vai lá Já sabe onde está Tá? E... Vai estar o videozinho dela também Vou fazer mais outros Porque já tem comendo também aí Tá bem? E... 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 E assim Foi o meu feriado Eu quero agradecer a você Que assistiu o vídeo agora Que teve paciência de assistir o vídeo até agora Fica para você o meu abraço É... O meu abraço para todos os meus amigos aí Tá bem? Todos É... Em geral Você que canal Está chegando É... Novo agora Que está chegando agora Que está dando seu apoio Tá? Eu quero Mandar O meu abraço também Para o meu amigo Elisandro Faz umas pecinhas lá, gente Com latinha de alumínio É uma maravilha Eu vou deixar o canal dele aqui também O link dele também aqui para vocês Tá bom? E um abraço também Para o meu amigo e companheiro Irmão Paulo Meia Tá? Gente, o Paulo Meia Está fazendo um trabalho fantástico Trabalho lindo Divulgando É... A arte da marcenaria Quanto talento tem por esse país Né? Então Lá no canal dele Tem um quadro lá Que ele divulga as peças Que os amigos deles Que são inscritos no canal Tá? Que... Que... Ele divulga lá E tem cada talento Cada coisa maravilhosa Tá bom? A minha alegria é saber Que a arte da marcenaria Está mais viva Do que nunca E a todos vocês O meu abraço Fiquem todos com Deus E que Deus os abençoe Em o nome de Jesus E Deus proteja a família Quando a gente ensinou E... Obrigado.